Oh meu Senhor Eu sei que estou longe de Ti Mas estou aqui Oh meu Senhor O Teu amor Quero pra mim Por isso estou aqui Senhor, eu sei que estou Um pouco aflito Escuta o meu grito E o meu coração Senhor, me rendo a Ti No infinito Por isso estou aqui Estou em Tuas mãos Vem, vem me ensinar Como é que eu tenho que seguir Me ensina a confiar em Ti Vem, vem me ajudar Me ajuda a me decidir Pois pra sempre eu quero te seguir Senhor, eu sei que estou Um pouco aflito Escuta o meu grito E o meu coração Senhor, me rendo a Ti No infinito Por isso estou aqui Escuta o meu grito Vem, vem me ensinar Vem, vem me ensinar Como é que eu tenho que seguir Me ensina a confiar em Ti Me ensina a confiar em Ti Me ensina a confiar em Ti Vem, vem me ajudar Me ajuda a me decidir Pois pra sempre quero te seguir Vem, vem me ensinar Como é que eu tenho que seguir Me ensina a confiar em Ti Me ensina a confiar em Ti Vem, vem me ajudar Me ajuda a me decidir Pois pra sempre quero te seguir Pois pra sempre quero te seguir Vem, vem me ensinar Vem, vem me ensinar Como é que eu tenho que seguir Me ensina a confiar em Ti Vem, vem me ajudar Me ajuda a me decidir Pois pra sempre eu quero te seguir Ah, meu Senhor Por favor Escuta o meu grito Escuta o meu grito